caiu em cima do c pineapple caiu em cima do c copper caiu em cima do c copper cookie ae O DJ FB Vem me empurrar Me cude, me empurrar Amor, saca essa pira aqui Eu vou botar, saca essa pira aqui Eu vou botar, saca essa pira aqui Foi boa, ela já chega, já vou ouvir você gemer Foi boa, ela já chega Foi boa, ela já chega, já vou ouvir você gemer Foi boa, ela já chega O DJ FB Mete tudo e soca dentro Mete tudo e soca dentro Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Cai em cima do c ovat Cai em cima do c do c Cai em cima do c O cara em cima do grama, o cara em cima do gross�� O cara em cima do grama Amor saca essa pira aqui me Eu vou botar só E ai 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 Oepulvalheza chega pra ouvir você de mim Oepulvalheza chega E ai 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 Oepulvalheza chega O DJ éoluti Medito de chagamento Am fonte de jantebe que é pra você 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 Estúbvio Estou com você, Estoudal Estou indo, Estou-se, Alonso Ali é assim, você é assim